Fala, Giovanni, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Regra de Três. Alô, Gutina, beleza, moçada, tudo bom, Diego, Edson, grande satisfação estar aqui com vocês no Regra de Três e já acompanho o Agro de Respeito há muito tempo, então é uma honra estar com vocês aqui, podendo falar com esse público maravilhoso. Muito bom, Giovanni Araújo pronto, é isso aí. Satisfação, viu, Giovanni, prazer exasso ter você aqui, viu, obrigado pelo aceite e tenho certeza que vai ser um episódio, mais um episódio marcante do Regra de Três. Bora lá. É isso aí, sensacional, sensacional, o prazer é todo nosso, Giovanni Araújo, que pra quem está nos ouvindo e quiser seguir o Giovanni, já vou falar logo de cara aqui, é o arroba Butina Business, né, Butina, o Business, pra quem não sabe escrever, o Business é B-U-S-I-N-E-S-S, pra quem sabe escrever também é a mesma coisa. E o Butina é meio que, como diz, é marca registrada com U mesmo, do jeitão da roça que a gente fala, né, no jeitão da roça mesmo, boa, boa, bem lembrada, Butina com U, no jeitão da roça com U, né, então é isso aí, cara, é a mistura aí, né, Giovanni, do roots com o moderno, né, cara, eu achei legal o nome, muito bacana, até já, durante o episódio, eu tenho certeza que você vai contar pra gente até de onde que surgiu essa ideia aí, né. Aliás, muito agrônomo de escritório usa a Butina, né, no escritório também. Também, também, hoje em dia a gente tem de tudo, né, tem também o que vai com sapatênis, mas aí tem que estar numa graduação diferente. Eu aconselho que nunca deixe de ter pelo menos a Butina. Boa, boa. Tá no carro, senão você vai passar a puro uma vez ou outra aí, né. É isso aí. Tem dúvida. Giovanni, seja muito bem-vindo, e pra começar, né, a gente tem aquela pergunta tradicional, né, de quem é o Giovanni Araújo profissionalmente, primeiro, pra dar aquele contexto, né, porque a gente fica falando aqui, a gente já conhece, já te segue, mas muitas vezes tem gente que tá acompanhando o episódio que ainda não conhece, né, então pra você trazer um contexto, um resumo, assim, pra contextualizar pra todos estarem na mesma página, pra gente começar aí a nossa conversa. Excelente. Eu comecei minha carreira como assistente técnico, numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, Monte Carmelo. É até interessante porque foi a T que, de repente, era compartilhado com duas empresas que eu acho que uma não sabe da outra. Eu era a T de café pra atender a Ginomoto, com nutrição foliar, lá em 2007, e em paralelo com a Mango pra projeto de irrigação. Então, era um negócio meio louco. Teoricamente, eu acho que a revenda tinha que pagar metade, mas quem pagava cada metade eram as empresas. Hoje eu posso falar. Depois, eu tive um, vamos dizer assim, um aprendizado duro da vida, por ter feito, vamos dizer assim, um extrafolio, acabei batendo um carro, fiz um, enfim, pus os pés pelas mãos, e por acaso, nesse processo de, vamos dizer assim, dar uma carreira, né, de começar tendo uma porrada, surgiu pra mim uma oportunidade ímpar que minha mãe trouxe, e eu não acreditava nela, porque eu não tinha padrinhamento, não tinha conhecimento nenhum, que era a vaga, concorrer à vaga de treinida singenta. Então, eu entrei pra uma porta que, cara, foi assim, um anjo da guarda veio, colocou na mão da minha mãe, e mãe é mãe, né, atrai as coisas pra gente, tudo bom, e eu fui fazer o processo de seleção de treinida singenta. Então, é um processo difícil, um processo concorridíssimo, e na época, quando eu tinha acabado de formar, eu fiz um treinida cargil, e é uma história muito engraçada, porque eu treinida cargil, cara, era pra trader internacional, então, na hora que eu cheguei pra final, e eu fui pra final, tinha gente que falava mandarim, alemão, francês, tipo, quatro idiomas, eu olhando aquilo, o cara tinha 35 anos, eu tinha 20 e poucos, eu me assustei, mas eu comecei a entender que tinha que se preparar diferente pra esses tipos de oportunidades, e por conta disso, eu passei na singenta. Então, eu fui treinida singenta, assumi um projeto no Paraná, no processo de treinida, até engraçado, eram 14 treinistas que ficavam tipo um Big Brother, nós passamos dois meses em São Paulo, sem voltar pra casa, morando em hotel, treinando, aprendendo, fazendo curso, desenvolvendo, vendo a empresa em todos os ângulos, fábrica, parte de pesquisa, marketing, back office, gestão, e aí, assumi um projeto no Paraná, fui RTV no Paraná, dali fui pro Mato Grosso do Sul, fui RTV no Mato Grosso do Sul, projeto exclusivo de cooperativas, me casei muito cedo, esposa já foi pra lá também, morar numa cidadezinha chamada Mambai, com 30 mil habitantes, 10 mil índios, lá na fronteira seca com o Paraguai, vida louca, dali fui convidado pra Monsanto, fui passar a atender a região de Uberlândia, como RTV da Grosseres, da Semente de Milho, cheguei num ponto da minha carreira que eu tive um desafio pessoal, que era não achar que eu tinha capacidade de trabalhar com vendas, ou que eu era um peixe fora d'água, então, eu acabei saindo, fui plantar lavoura, viria agricultor que era um sonho, que era um motivo de ter feito a agronomia inicial, nesse processo tive um certo azar inicial também, porque não tive sucesso, passei por um ano difícil, um ano de seca, e não tinha a gordura necessária pra viver três anos com água, então no primeiro ano já acabou tudo, e eu e minha esposa decidimos que era melhor voltar pro mundo corporativo, mas eu já voltei com outra cabeça, voltei com a mentalidade de quem queria aprender e entender aquela oportunidade, porque aí a ficha caiu, falei, cara, eu trabalhei em Singenta, Monsanto, fui treinir, sei tanta coisa, então não faz sentido eu me colocar como uma pessoa que não tem as capacidades certas pra poder fazer um trabalho diferente no agrocomercial, porque a gente, no Butina a gente fala agrocomercial, não é um, na área comercial do agro, né, e aí voltei, aí voltei diferente, voltei já pensando em melhorar, trabalhei por três anos na Singenta como RTV em Lusiana, porque não deu tempo, eu nem espalhava o currículo, a Singenta já me pegou de volta, fui convidado a ir pra Goianésia, passei mais três anos por lá, entreguei meus resultados, fui convidado pra Ribeirão Preto, escritório central, fui coordenar a parte de Seed Care, que é tratamento de semente industrial, em nove gerências regionais, ou seja, dando suporte a nove gerentes com seus equipes de RTVs, e a parte de CAM, que é o atendimento pra grandes contas, então eu fiz vendas industriais pra três sementeiras grandes de semente de milho, fora que pastagem e amendoim também a nível Brasil tava na minha conta, então cuidava dos estados de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo nessa função, que era muito conectada com diretoria, com alinhamento com unidades e tal. Nesse meio tempo foi quando eu comecei a sonhar e a entender um pouco mais da minha vocação, e ali começou a semente do rutina business germinar, sabe? Nesse ponto, por conta de pandemia e questões pessoais, eu defini um projeto e uma direção pra minha vida. Eu voltei pra próximo de Centralina, que é a minha origem, que é uma cidadezinha de 10 mil habitantes no interior do Trângulo Mineiro, vim trabalhar em Tumbiara, Goiás, primeiro como RTV Otto, da Singenta, que é o da venda direta, então voltei pro campo, executei uma boa função por uma sapra, e aí surgiu uma oportunidade um pouco diferente, ímpar, que até eu não pensava nela, mas quando apareceu, eu acho que não tinha como não aceitar, que foi ser gerente de uma regional pra semente de milhas na Morgan, do grupo Longping. Fiz uma temporada como gerente, e aí de novo veio aquela dúvida, apareceu uma oportunidade com o RC, que é o representante comercial, depois a gente pode até passar por isso aí pra explicar pra todos que a gente sabe de qualquer diferença entre um RC e um RTV, que é importante. o RC ele ganha comissões, então é um outro jeitão, e me liberaria pra ter mais autonomia pra trabalhar no Gutina Business, porque o RC ele deixa de ser carteira assinada, né, CLT, e passa a ter uma empresa, você abre uma empresa, você é um CNPJ. Isso me dava certos, certas vantagens pra ter essa liberdade de tempo, porque como gerente você viaja muito, você tem uma responsabilidade muito grande, e foi bem legal porque me ajudou a desenvolver o Gutina com minhas sócias, que aí eu encontrei sócias, as gaúchas, a Lígia, a Raíza, pessoas, mulheres fantásticas, excepcionais, que estão nos bastidores do Gutina, estão com essa equipe aí, faz o Gutina acontecer, e aí eu fui, vim de lá pra cá, melhorando o nosso processo, melhorando a nossa estrutura, a nossa visão de mercado, porque desde sempre, pelo começo que eu contei aqui de forma resumida, dá pra perceber que tem altos e baixos, e eu realmente tropecei muito pra aprender o que eu aprendi, e pelo meu tipão, meu jeito da madeira, vamos dizer assim, e pelos detalhes, vocês até, como vocês pediram foto, vocês viram que eu, eu tenho um C dentro de mim, tem um cara, que a gente chama de peão desconfiado dentro do Gutina Business, que é o tipo de tembramenta, pega um pouco em detalhe, eu acabei passando pelo processo no agro, com um olhar muito clínico, pra buscar me aprimorar, e isso é o que eu desejo trazer pro pessoal que acompanha o Gutina Business, pra eles entenderem todo o processo, que é complexo, e que se você não tiver lá dentro, você não aprende, então, resumão, esse aí é o Giovanni profissional, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom, bom, o Giovanni já deu a deixa aí das fotos, então vai ter fotos, eu sei que tem gente que assiste aqui, ou até que ouve, e gosta muito das fotos, teve o nosso querido Rogério Matsuda, um abraço pra ele, ainda vai estar aqui com a gente, que é ouvinte assido no modo podcast do nosso videocast, e ele gosta da sessão de fotos, apesar de ouvir, porque as fotos trazem sempre reflexões, trazem lembranças, então a gente vai ter, Rogério e todos os outros que gostam, fica tranquilo, que a gente vai ter sessão de fotos que o Giovanni mandou, eu já tenho algumas perguntas, o Giovanni já deu a deixa, que a gente vai, e essa era uma pergunta que eu ia pedir pro Giovanni, gentilmente, explicar pra quem está assistindo as diferenças das categorias comerciais, mas antes, eu vou passar pro nosso querido Wellington, eu tenho certeza, ele tá com uma cara que ele quer fazer um milhão de perguntas, já vou deixar a primeira com ele aí. Bom, acho que todo mundo pensou igual, viu, Diego, porque aqui, esse tema comercial, ô Giovanni, assim, é um tema que você falou no final da sua frase, né, que quem tá dentro conhece, né, e quando eu não estava dentro, né, da parte comercial, eu via essas sopas de letrinhas aqui, né, então, treini, você falou treini, ATC, RTV, RC, gerente, coordenador, enfim, são, claro, categorias dentro do negócio, né, mas o agro tem essa, essa, também esse, essa, essa, essa coisa diferenciada também, né, não é só o agro, mas, pra quem, eu tenho uma, uma teoria que a gente, a gente forma muito, muitos engenheiros agrônomos pra, para o comercial, né, também, né, não é só, né, porque é uma junção, né, o agrônomo pra, pra vender bem, pra vender bem aquilo, né, ele precisa ter uma, boa base, né, ele precisa ter conhecimento de tudo, né, fisiologia, solos, enfim, pragas, doenças, é, é aquele, é aquele mix, e depois, é obrigatório, né, ele tá em contato com o cliente, isso pra falar as habilidades aqui, técnicas, né, fora a habilidade que a gente vai conversar por esse, nesse episódio aqui, que são habilidades comportamentais, comunicação, posicionamento, você, enfim, tudo aquilo que, que faz parte também, não é só, mas também, da parte comercial, mas eu sempre tive muita dúvida, eu falei, mas qual, o que que é, né, o que que significa, porque pra gente que tá ali, né, falar que, ah, olha, eu sou um AT, aqui na cooperativa nós temos um ATC, né, o Sistema Técnico Comercial, e aí eu falei, pô, mas tá, mas o que 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 tem um ATC, mas não, não, conversa lá com o ARC, eu falei, mas qual que é a relação, por que que é importante ter, né, qual que é o, a organização, né, do, do, da parte comercial, então, eu queria começar com essa pergunta, né, aproveitar que você acabou dando a deixa também, né, no sentido de explicar pra quem nos ouve, e também tem essa dúvida, porque, é, muita gente falava, por onde que, eu formei agora, né, tem vaga pra, qual que é a minha chance, por onde que talvez eu entro no mercado, como que a, qual que é a porta de entrada, né, e, e como que eu posso ir, né, como você falou, depois você pode sair de ser uma, uma pessoa que tem uma carteira assinada, por exemplo, né, e pode também abrir um PJ, né, você pode ser uma pessoa jurídica pra determinadas funções. Falei tudo isso pra, pra voltar no ponto lá, né, o que que é, né, e se você puder explicar pra gente, o que que é um AT, um AT, né, e qual que é, logicamente, né, se você puder dar, falar logicamente, como que, como que organiza tudo isso? Bom, então, a pergunta é muito boa, porque, realmente, é o que você disse, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem acesso a essas informações, então, só depois que você vai aprendendo. E o AT é legal de direcionar pra todo mundo, que depende da empresa pro nome, às vezes é AT, ATV, ATC, CTO, gerador de demanda, promotor de produtividade, tem um milhão de nomes. O grande e importante da função, é entender que ele é um executor de uma estratégia, ele não tá ali pra inventar a roda, mas sim pra fazê-la rodar. Então, o assistente técnico, ele é um assistente, como propriamente o nome diz, quando a gente olha pra hierarquia toda, nós temos representantes de empresa, podemos estar trabalhando com um canal de distribuição, ou atendendo diretamente o cliente, e o assistente técnico, normalmente, ele tá conectado a algum projeto. Então, ele vai fazer alguma coisa que a empresa precisa na ponta, pra desenvolver um trabalho, que seja de geração de demanda, quando é de vendas, que seja uma venda, é estruturada num determinado canal, pra incentivar ele a vender aquele produto. Então, no geral, é uma baita oportunidade pra quem quer começar. Eu costumo dizer no Butina Business, que na minha visão, é a melhor oportunidade pra quem quer começar na área comercial do água. Porque vai te ensinar muita coisa, você vai ganhar pra aprender, vamos dizer assim. É basicamente assim, se for preciso fazer um bate-bola mais rápido, esse é o ponto. Mas se tem mais algum ponto que você queira que eu coloque em relação ao cargo, eu acho que tá perfeito essa definição que você, eu tô aprendendo aqui com você, viu, Giovanni, assim, né, eu tô aqui pensando quem que, meus parceiros, né, na cooperativa, e eu concordo, o Diego também tá na área comercial, né, e tem uma, tá mais diretamente envolvido na área comercial, de certa forma, todo mundo tá aqui envolvido na área comercial, né, mas diretamente falando, e eu ouvi também isso, uma grande oportunidade, uma porta de entrada, né, onde você vai, inclusive, tem vários ATCs, né, que fica até pouco tempo, ele é pouco tempo, ele já se destaca, já observam características de liderança nele, e muitas vezes fica menos de um ano, eu já vi, menos de um ano já, já tá migrando pra, pra, pra outros, outros cargos, outras empresas, e isso é muito, muito legal, né, muito dinâmico também. É legal de falar pro pessoal que é um cargo que ele normalmente é temporário, e que, se você for colocar um tempo médio, eu acho que é bom o pessoal não ter uma expectativa, assim, de um ano, é um cara muito precoce, é muito legal, uma pessoa que evoluiu com um ano, existem, mas se você ficou até três anos, quatro anos, tudo bem, porque acontece, então faz parte do processo você se desenvolver, porque o próximo cargo pode ser o de representante, e se você for muito precoce pra ele, às vezes vai sofrer demais, então tem que tomar esses cuidados, ou mesmo, na vaga de assistente, você pode ser sondado pra trabalhar numa revenda, numa cooperativa, como consultor de vendas, então tem muita oportunidade que se abre, e é um cargo que a pressão sobre ele é menor, pressão estratégica, ele é muito mais executor, então ele pode estar ligado ao comercial, pode estar respondendo pra um RTV, como pode estar respondendo pro marketing, então é um aprendizado assim, que no fim do dia, no fim do dia, vai com calma, se você conseguir com um ano legal, mas pensa numa jornada de três anos, que é muito bom. Boa, e se você puder, então a gente falou do ATC, do AT, de vários nomes, dependendo do lugar, e por exemplo, um RTV, qual que é a diferença do RTV, e do RC? O RTV, representante técnico de vendas, e também o nome varia um pouquinho, dependendo da empresa, tá pessoal, mas o grosso, a gente ouve como RTV, ele é um representante de uma indústria, e ele é carteira assinada, ou seja, ele vai responder pra indústria, com toda a conexão que ele deve ter com ela, em relação a posição pra gerência, seguir uma orientação, mas ele é carteira assinada, tem décimo terceiro, tem férias, tem plano de saúde, gasolina, o kit alegria, caminhonete, computador, celular, bônus, bônus, aí o bônus é o grande, vamos dizer, cereja do bolo, se ele conseguiu atingir os KPIs, ou os indicadores, ou as metas que ele foi desafiado a fazer, ele consegue entregar e receber os bônus, o RC, representante comercial, também tem alguns outros nomes, ele já é uma pessoa que tem que abrir uma empresa, então ele é um CNPJ, presta serviço, mas o carro é dele, a gasolina é dele, o computador é dele, não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem nada disso, e a forma de lidar com a empresa, é um pouco menos conectada, por quê? Porque ele tem essa distância, por ser um representante, normalmente, RCs ganham mais, quando você tem uma carteira boa, quando você já está estruturado, quando não, aí é melhor CRTV, então para quem está começando, às vezes é melhor CRTV, para estar aprendendo a trabalhar, para estar aprendendo a fazer, quando você chega em um determinado patamar, se você passou pelo processo, porque o AT do ATC, do RC, normalmente ganha menos, do que os ATs de RTV, tá pessoal? Tem uma variação também, dentro do mercado, mas aquela jornada, de repente, fez ele aprender muita coisa, e ele começa com o RC, e, talvez em três anos, está ganhando, igual um gerente, trabalhando na ponta, com algo que ele gosta, faz o olho dele brilhar, vamos dizer assim. É interessante, né? Eu conheço, falando de carreira também, eu conheço, por exemplo, um cara que ele era ATC, numa empresa, e aí depois, ele ficou, acho que um ano e meio, dois anos, e depois ele foi ser um RC, numa outra empresa. Então, assim, acho que depende muito do perfil também, né, Giovanni? Às vezes, e ele está super feliz, e não quer de forma alguma, voltar a ser RTV, ou gerente, ou qualquer coisa, ele está feliz como RC, é claro, formou a sua carteira de clientes, tem essa questão, dessa liberdade diferente, em relação ao que ele tinha antes, então, eu acho que não tem, não tem muita regra assim, ah, tenho que ir para esse lado ou outro, né? Depende muito, talvez, do perfil, como que é isso aí, Giovanni? É, assim, tem um ponto que é legal, e você comentou, eu acho que faz todo sentido, que é o perfil, e também não é tudo, mil maravilhas, é igual jogador de futebol, né? Tem quem ganha salários astronômicos, e tem quem não ganha, então tem que entender que existe um processo, um aprendizado. Até mesmo, tem um cara que eu estava ouvindo hoje, um YouTube, um vídeo do YouTube dele, o Douglas Viegas, não sei se vocês já viram, o poderosíssimo ninja, chega a ser engraçado, né, o termo do cara, e ele fala de um jeito, que eu acho assim, que bate muito, e prende muita atenção, porque ele fala, cara, todo mundo é otário no começo, e o começo nosso é foda, cara, a gente é verde, erra, então, tem todo um caminho para se seguir, e o mundo comercial, o que eu digo para vocês? do, vamos dizer assim, do evolução do otário para frente, dá para você começar a ficar excepcional no que você faz, ficar bom, mas não dá para descartar o fato de que existe picareta, existe puxa-saco, existe vítima. O que é o grande pulo do gato? Qual que é o nível de dedicação que você tem, de informação que você busca, o que você absorve, como que você se desenvolve, para justamente não ter que ir para o lado do picareta, para não ter que virar um puxa-saco, ou ficar só reclamando? O grande detalhe é que, em algum momento, a gente dá umas derrapadas em algum ponto disso, na nossa evolução, mas o que você tem que buscar é informações, conteúdos, contexto, ter bons padrinhos, ter pessoas que dão conselho para você, e isso a gente tem, seu gestor, seu pai, um grande amigo, um colega de trabalho, e nisso buscar informações. Hoje, é diferente. Se a gente voltar há poucos anos atrás, um podcast desse aqui, onde o pessoal consegue ver, e ter confiança, e informações que ele não teria, vai abrir a cabeça de muitos jovens aí, muitas meninas que querem entrar no ar, e isso é legal, esse é o grande ponto. A pessoa entender que ela tem que, antes de mais nada, parar, refletir, qual que é o meu propósito, aonde eu quero chegar, agora, quais são os passos que eu tenho que tomar, com a minha autoresponsabilidade, para chegar lá, ou seja, eu tenho que buscar informação, me aperfeiçoar, se eu quero CRC, ou se eu quero começar uma carreira, que a gente fala, horizontal ou vertical, horizontal eu quero ser aquele profissional, referência de uma região, que está ali há 10, 15, 20 anos, e que é sediado, inclusive, pelos concorrentes, para ficar ali, reinando naquele território, e trabalhando diretamente no campo. Ou você quer correr, para uma jornada vertical, vamos dizer assim, passar para gerente, diretor, e entender que o presidente, das grandes empresas do agro, são agrônomos, que passaram por todos esses cargos, isso é bem legal. Muito bom, muito bom, eu gostei muito, desse ponto, Giovanni, de você, além de falar as características, falar um pouco da estratégia, porque é importante, as pessoas entenderem, esse nível de autonomia, que nós temos, e o nível de conhecimento, e agregação de conhecimento, ao longo do tempo, então, por isso que, quando você falou, não, não, resumidamente é isso, pô, isso aí mesmo, para mim, o ATC está muito mais claro, agora, e para quem nos ouve, nos assiste também, e é uma dúvida muito pertinente, confunde muito a cabeça das pessoas, ou as nossas cabeças, porque, talvez, e isso que eu gostei dessa resposta, você quando começa a colocar também, outras características, não é só de venda ou não, ou de comportamento, mas sim de estratégia, o quanto que você pode agregar, isso é muito relevante, e você falou um ponto, que é a parte de clientes, de carteira, o como que, aí vou me dar uma pergunta, Diego, como que, se você pudesse dar algumas dicas, para quem está começando, como AT, ATC, e até mesmo, para quem está ali, como com RIC, para manter isso, ou até para expandir, como que, quais são as dicas fundamentais, para que você possa, de fato, ser, ser aquela pessoa, reconhecida, independente de onde você está, que o produtor confie, e você também, possa se desenvolver, e ampliar, se você puder dar algumas dicas, para quem, para nós, para todos nós aqui, que estamos conectados. Então, cara, a palavra que você usou, é para mim, a semente inicial de tudo, confia, confiança, então, não tem como, você trabalhar, em qualquer aspecto, que seja, sem pensar em confiança, e a confiança, tem duas pernas, uma das pernas é, a capacidade técnica, ou seja, eu confio na sua, capacidade de me passar, recomendações, então, vamos pensar aqui, eu vou contar uma historinha, para vocês, pensa no homem das cavernas lá, a gente se encontrou, cara, e aí, eu confio, não confio nesse cara, beleza, decidi que a gente vai confiar no outro, e tem que um, descansar, enquanto o outro, fica vigiando a fogueira ali, e ver se vem um leão, para conviver, alguns dias, uma febre, um inimigo, se eu, confiei em você, eu confiei que você é capaz, de ou combater o inimigo, ou me acordar, para a gente junto combater, e eu confiei que você não vai me roubar, ou me matar, enquanto eu estou dormindo, então, a confiança tem essas duas pernas, a capacidade técnica, e, princípios e valores, a honestidade, entendido isso, todo agricultor, quer ser bem tratado, e o grande ponto, é você despertar confiança nele, porque você vai fazer, uma entrega diferenciada, para ele, todo gestor, quer confiar em você, todo colega, quer confiar, e você quer confiar nas pessoas, esse é um ponto, base de tudo, e aí, entram os outros detalhes, formação agronômica, é insubstituível, por isso que nós temos, que ter a nossa capacidade técnica, em dia, a capacidade técnica, em dia, ela vai ser, pelos conhecimentos, que você trouxe da faculdade, pelos treinamentos, que a empresa, que você trabalha, vai te entregar, porque ela quer que você saiba, sobre o portfólio dela, por toda uma gama, de profissionais, que hoje na internet, podem fazer, sim, milhares de, passos, anos luz, para o profissional, que saiu da faculdade, você pega, professor de faculdade, que só fala de fungicida, só de inseticida, só de herbicida, isso é fantástico, mas não para aí a parte técnica, você tem que saber de técnicas, de negociações e vendas, que sejam mais lapidadas, para o agro, porque se você não sabe disso, você vai começar a procurar o cara, que vende carro, vende geladeira, e não é tão simples assim, no agro, tem detalhes a mais, que se não forem respeitados, e compreendidos, vai dar errado, você tem que saber falar, comunicar, se apresentar, você vai ser desafiado, a fazer um dia de campo, a fazer um treinamento técnico, com uma equipe comercial, se você não tem o dom, de conversar com as pessoas, e transformar tudo, que você está falando, tirar do agronomês, você não pode ficar falando, de princípio cativo, ingrediente químico, você tem que trazer, para um lugar comum, então saber falar, e como se posicionar, é importante, eu digo muito também, que tem um termo, que a gente coloca, que é um dos pilares, da formação Butina Business, o curso do Butina Business, que além de negociar, e vender, e aprender a se apresentar, abordar, e contar histórias, você tem que conhecer o jogo, e os jogadores, é a capacidade de você ver, na floresta, as diferentes árvores, e chegar a nível de raiz, folha, tronco, e isso é o que a gente falou, no começo, você conhecer o que é o jogo, é conhecer, como é que são as posições, cargos, segmentos diferentes, qual o tempo, desses segmentos, e quando a gente fala, dos jogadores, que são as pessoas, que compõem o mercado, conhecer os temperamentos, das pessoas, para poder relacionar, com cada um, do jeito que ela é, não adianta você, querer forçar a barra, eu sou assim, então eu vou vender, só do meu jeito, beleza, você vai atender, uma parcela do mercado, a outra você não vai, você tem que saber disso, para você se destacar, e por fim, não menos importante, quem está no comercial, sabe muito bem, que vira e mexe, você dá vontade de largar, meter o pé em tudo, então o comercial, cobra resiliência, cobra capacidade de adaptação, cobra uma energia alta, e às vezes, você se entendendo, é isso que vai te fazer persistir, porque eu já vi, muito profissional bom, sair da área comercial, porque na hora de, deixar a cabeça em dia, ter a mentalidade em dia, tomou algumas decisões erradas, e acabou optando por sair, tem gente que se arrepende, tem gente que não se arrepende, não é porque todo mundo é obrigatório, para o comercial, mas sumarizando, saber vender é importante, saber contar histórias, e se apresentar é importante, conhecer o jogo dos jogadores, é fundamental, e tomar cuidado com a mentalidade, com o que você diz para você mesmo, para se manter na linha, e na jornada, porque, é o que eu digo, não é 100 metros rasos, é Iron Man, então não adianta correr uma, duas safras, você vai correr 20, 30 safras, então tem que tomar cuidado com isso.